Jô Moraes, Jô Moraes sempre Tinha também na oportunidade solicitar a Vossa Excelência que registrasse meu pronunciamento acerca da reunião audiência especial que ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais convocada pela Comissão de Direitos Humanos que tem à frente para concluir, senhor de Vossa Excelência, deputado Duval Ângelo e também comparecendo o deputado Celinho do Sintrocel e o deputado Rogério que debateram o PL 4330 que diz respeito à terceirização estavam presentes todas as centrais sindicais e ali ficou absolutamente compreendido que este projeto não corresponde às necessidades do Brasil, que tem que desenvolver, que tem que crescer mas que tem que crescer e desenvolver e ampliar sua lucratividade com a elevação da sua produtividade e não com a redução dos seus trabalhadores dos direitos dos seus trabalhadores registro aqui o pronunciamento e peço que todos os deputados e todas as Assembleias Legislativas realizem uma audiência pública sobre o tema que é fundamental era isso, senhor presidente Jô Moraes é a nossa federal Jô Moraes Jô Moraes Persona Jô Moraes